Olha, cinco presos em flagrante na Operação Damocles irão passar por audiência de custódia hoje à tarde no Fórum de Presidente Epitácio. Segundo a Polícia Civil, a operação foi uma das maiores já realizadas no Oeste Paulista. Mais de 45 suspeitos foram presos em Presidente Epitácio e mais seis em outros municípios, em outros seis municípios, melhor dizendo. Todos são acusados de tráfico de drogas e também há associação com uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Os homens presos na operação estão no CDP de Caiuá e as mulheres foram encaminhadas para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.